A marroquina Zaha Aboy Talib passou por uma experiência rara e simplesmente inacreditável. A idosa, de 75 anos, deu à luz a um bebê depois de ter ficado 46 anos grávida. Confira esta impressionante história! Mas antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Em 1955, Zaha ficou grávida e estava ansiosa pela vinda do seu filho. Mas algo não parecia normal. Ela entrou em trabalho de parto muito cedo e depois de 48 horas, a criança ainda não tinha nascido. Sendo assim, ela foi levada ao hospital. Entenda que, naquela época, os serviços médicos eram precários no Marrocos. Não havia nem exame de ultrassom para mulheres grávidas. Quando eles quiseram realizar uma cesariana, ela ficou com medo. Um pouco antes desta consulta, outra mulher grávida faleceu nesse tipo de operação. Em pânico e traumatizada, ela fugiu do hospital. Zaha estava convencida de que seu filho nasceria se ela simplesmente esperasse. Ela não tinha queixas. Nunca foi a um médico e continuou com sua vida. Ela reprimiu completamente a ideia de que seu filho não havia nascido. 46 anos depois, quando estava com 75 anos de idade, começou a ter dores de estômago severas, que os médicos acreditavam ser um tumor. Mas quando abriram sua barriga, descobriram algo inacreditável. Um bebê fossilizado. Desde 1955, ele estava sendo abrigado pelo ventre de Zaha e ficou petrificado pela absorção de cálcio. A calcificação foi o que salvou a vida de Zaha, pois a protegeu de um possível envenenamento pela morte do bebê. Agora, as camadas calcificadas estavam tão duras que resultaram em dor. O bebê nunca teria sobrevivido devido à gravidez ectópica, que é quando um embrião não se acomoda no útero, mas na cavidade abdominal. Lá, ele não tem muito espaço para se desenvolver. Claro, a mãe se encontra em grande perigo, pois a cavidade abdominal não foi feita para uma incubação. Por isso, é bastante comum hoje em dia que esse tipo de gravidez seja interrompida por causa da saúde da mãe. O bebê de Zaha foi removido de sua barriga após 46 anos. Cientistas chamam este fenômeno de criança de pedra. E até agora, só existiram 300 casos registrados no mundo. Agora, queremos saber a sua opinião sobre este caso. Então, deixe o seu comentário e o seu like. E até o próximo vídeo.